Olá bom dia pessoal tudo bem com vocês eu sou a chefe Gisele Costa estou invadindo aqui o Instagram da blend apresentar para vocês uma live com uma receita super fácil de pavê tá é um pavê bem gostoso bem saboroso para complementar aí a sua mesa de final de ano ou só sobremesa pós-jogo da copa então é uma receita fácil e muito saborosa eu vou pedir para a galera que estiver entrando aí me avisar se o áudio tá legal se a imagem tá bacana para a gente dar início aqui a nossa receita de hoje eu estou sozinha aqui então vou lendo os comentários e respondendo vocês tá bom dia Lisângela bom dia Josué bom dia Nick bom dia Dani Dani Aparecida minha aluna bom dia tudo bem bom chegamos bom dia Shirley gente seguinte eu vou apresentar aqui para vocês os nossos ingredientes tá o que que nós vamos usar aqui hoje tá bom eu já fiz aqui um creme um creme de confeiteiro tá porque eu já deixei ele pronto porque eu preciso usar ele frio tá então se eu faço ele aqui na hora não nós não temos todo esse tempo para deixar ele esfriando tá mas é um creme super fácil eu usei aqui nesse creme 500 ml de leite é quatro gemas 25 gramas de amido e a nossa pasta saborizante aqui eu usei a de leitinho tá que é muito saborosa também mas você pode usar de baunilha ou essa aqui ó de leite condensado vai ficar muito gostoso também mistura tudo vai para panela até ele ganhar uma consistência de mingau mais ou menos tá vai passar para um refratário de vidro um prato passa o plástico filme em contato e deixa esfriar beleza é esse aqui que tá pronto tá a Dani falou que tá fazendo gelinho e assistindo é isso aí aqui muito bem vai vender bastante né nesse calor uma ótima pedida aí inclusive nos gelinhos tá você consegue saborizar com a pasta saborizante da Blend tá então a Blend tem diversos sabores aí dá para fazer vários gelinhos aí com diversos sabores usando a pasta saborizante já fica a dica aí fechou gente então foi isso você vai misturar esses ingredientes todos vai levar para panela em fogo médio mexendo sem parar né para não empelotar até virar esse creme aqui virou esse creme passa para um prato de vidro um prato refratário de vidro papel é plástico filme em contato e deixa esfriar beleza e aí ele vai virar esse creme lindo lindo aqui porque que o plástico filme em contato porque depois que esfria ele forma uma película aqui tá então como se fosse uma natinha então plástico filme ele ajuda a evitar essa natinha beleza e aí fica assim ó deixa eu até soltar com o fuê ó um creme de confeiteiro lindo vendo aqui vou levar e vai de pertinho para vocês olha só fica um creme lindo vendo tá uma cor linda bem amarelinho por causa das gemas né fica um creminho lindo e aí a gente solta ele aqui ó e ele tá pronto para a gente usar aqui na nossa receita de hoje fechou nós vamos usar também morangos tá temos morangos frescos aqui eu cortei ele eles em rodelas tá já tá todos higienizados e secos tá nós vamos usar também biscoito champanhe tá biscoito champanhe para gente fazer aqui o nosso fazer biscoito champanhe ele é esse esse biscoito aqui ó tem umas camadinhas de açúcar aqui por cima e ele é muito gostoso muito saboroso tá biscoito champanhe nós vamos usar também um pouco de leite que nós vamos umedecer nós vamos saborizar esse leite primeiro para umedecer o nosso biscoito tá então aqui eu tenho um pouquinho de leite eu tenho aqui mais ou menos umas 20 ml de rum tá 20 ml de rum 2 colheres de açúcar duas colheres de açúcar refinado e 300 gramas de nata tá só tampar a marca aqui 300 gramas de nata tá então o primeiro passo aqui você vai fazer esse creme vai deixar esfriar tá depois de frio nós vamos bater a nossa nata em primeiro lugar tá então eu já separei aqui a minha batedeira vou abrir aqui a minha nata batedeira ah eu não achei a nata posso substituir por outra coisa pode pode substituir pelo creme de leite fresco tá também vai ficar assim muito saboroso tá abrindo aqui a minha nata e aí eu passo essa nata ó que delícia ela é linda gente nata é tudo de bom deixa faltar aqui em casa passa essa nata para minha batedeira 300 gramas de nata tá passo aqui para minha batedeira e aqui tem um segredinho eu não posso bater muito e eu não posso bater com uma velocidade muito alta porque a nata quando nós batemos ela com uma velocidade muito alta e por muito tempo ela vira manteiga tá isso também acontece com o creme de leite fresco então aqui ela não vai chegar naquele ponto de chantilly como se fosse um chantilly para bico não é isso tá vai espumar só que eu não posso bater muito porque senão ela vai virar manteiga tá bom então a gente até peguei a a batedeira de dois pontos aqui para eu ter um controle maior aqui na hora de bater beleza então na velocidade média a gente bate aqui a nossa nata olha só quando ela começa a espumar assim ó começou a espumar a gente acrescenta a as duas colheres de açúcar tá duas colheres de açúcar refinado e aí a gente bate mais um pouquinho há o Vamos lá. Olha só, quando nós colocamos o açúcar, ele solta mais um pouquinho, tá? Então você vai batendo, mas na velocidade média. Não se desespere, ah, eu vou colocar já na velocidade alta pra espumar mais. Vai virar manteiga, tá? Então tem que ter essa paciência. Então vamos bater mais um pouquinho. Vamos lá. Prontinho. Bati aqui a minha nata com o açúcar. Bom dia, Mel, tudo bem? Bati aqui a minha nata com o açúcar. Agora o meu creme de confeiteiro que já está frio, tá? Por isso que eu falo, faça primeiro o creme de confeiteiro pra dar tempo dele esfriar. Agora eu vou passar esse creme aqui pra minha nata, tá? E vou misturar suavemente com o fuê. Importante, ele tem que estar frio porque se eu coloco ele quente ou morno aqui com a minha nata, vai palhar, vai desandar, tá? Então totalmente frio. A gente passa o creme de confeiteiro pra essa mistura aqui que eu bati de nata com açúcar. Lembrando que também pode ser o creme de leite fresco, tá? Eu usei a nata, mas pode ser o creme de leite fresco, bem geladinho, tá? E aí eu venho misturando esse creme com a nossa nata, ó, com o fuê. Ó, tá vendo? Até agregar tudo, ó. E fica com uma cor linda, né? Então a gente vem misturando aqui. Olha que lindo que ficou a cor dele. Vou pegar aqui com a colher pra mostrar. Olha só que creme lindo, tá vendo? Ó. Lindo, né? Bom, feito isso, reservo aqui meu creme. E a gente vai usar ele daqui a pouquinho, tá? Tá aqui no cantinho. Bom, agora aqui, ó, meu pratinho com um pouco de leite. Tem mais ou menos umas 100ml de leite aqui. Eu vou colocar aqui no meu leite 20ml de rum. Tá? 20ml de rum. Se você não gosta, não precisa, tá? Eu gosto porque dá um saborzinho a mais. 20ml de rum. E eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho, uma medida de uma colherzinha de café de pasta saborizante de leite condensado, tá? Vamos ver se vai pegar aqui, ó, de leite condensado, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco pra temperar o nosso leite, né? Junto com esse rum que eu já coloquei aqui. E aí a gente vai temperar aqui o leite. Solta bem. É só um pouquinho, gente, porque a pasta é concentrada, tá? Então ela dá um sabor e rende muito, né? Bom, feito isso, eu vou pegar aqui um refratário. Eu vou usar esse, ó, transparente, mas na sua casa você pode usar um refratário de vidro, uma assadeira, o que você quiser pra montar aí o seu pavê, tá? Lembrando que os meus morangos também já estão aqui, ó, cortadinhos em rodelas, tá? E devidamente higienizados. Aqui no meu refratário eu vou pegar o biscoito, tá? O biscoito de champanhe e vou umedecer nesse leite aqui, tá? Então a gente faz assim, ó, de um lado e do outro. Roda aqui o biscoito no leite que você saborizou aqui com a pasta saborizante, com o rum. E aí a gente acomoda aqui, tá? Eu vou quebrar ele aqui no meio só pra conseguir colocar nessa parte mais arredondada aqui, beleza? E aí eu vou fazer isso com todos os biscoitos. Vou umedecendo aqui. No leite. E passo pra esse refratário. Então eu faço aqui uma base de biscoito, a princípio, né? Faço aqui uma base de biscoitos. Aqui. Muito bom. Agora a gente vem com uma camada do nosso creme, tá? O nosso creme aqui que nós já preparamos. Venho aqui, ó, com uma camada de creme, que tá lindo por sinal. E depois que a gente levar pra geladeira ele fica mais consistente ainda, tá? E já tá lindo. Ele vai ficar melhor ainda. Então eu venho aqui com uma camada de creme por cima dos biscoitos. Olha só. Bem generoso, né? Imagina essa sobremesa aí na sua mesa, pra compor, né? A sua mesa de final do ano aí. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Uma camada de biscoito, uma camada de creme. Agora a gente vem com a fruta, tá? Eu escolhi aqui morangos. E aí eu vou colocando aqui, ó. Eu cortei eles em rodelas. Pra ficar mais bonito, tá? Vou acomodando aqui. E eu dei sorte porque eu peguei uns morangos bem grandes, ó. Então, deu pra colocar, fazer um corte bem bonito nele, né? Tá dando pra ver aí, gente? Quanto posso colocar nos gelinhos? Depende, tá? Depende da quantidade de creme que você vai fazer aí, né? De líquido pra colocar no seu gelinho. Mas na embalagem vem a descrição, a proporção pra quantidade que você vai usar de pasta, tá? Pra colocar aí na sua receita, tá bom? Bom, coloquei um pouco de morangos em volta. Agora eu vou colocar aqui, ó, por cima do creme também. Bastante morango. Eu gosto muito. Morangos, morangos, morangos. Pode colocar aqui também frutas secas, tá? Damasco. Pode colocar damasco com uva passa, com ameixa, frutas cristalizadas. Castanha, mix de castanhas, né? Super combina aí, tá? Bom, coloquei aqui. Agora a gente vem com mais uma camada de biscoito, tá? Então, vou umedecer aqui novamente. Enche os biscoitos pra colocar ali no nosso pavê. E aí fica a pergunta, é pra ver ou pra comer? A Dani falou, pode mandar pra mim já. Esse tá bonito, hein, Dani? Nossa, esse aqui ficou lindo demais, viu? E aí vou acomodando aqui, ó, os biscoitos. Olha. Que lindo. Lindo e gostoso, né? Porque biscoito, champanhe, gente, é uma tentação, né? Vou umedecendo aqui de novo. Vou acomodando aqui. Olha só. Aqui os biscoitos, tá? Agora eu vou colocar aqui na parte do meio. Eu já coloquei na lateral. Agora a gente coloca na parte do meio. Senhor, eu tenho certeza que vocês vão fazer essa receita aí, gente. Porque é fácil, né? Super, super fácil. Eu vou deixar a live salva e vou deixar na descrição da live também os ingredientes, tá? A quantidade certinha que eu usei aqui pra vocês. Então a gente completa aqui com os biscoitos. Já umedecidos. Vai dar uma crocância, né? No nosso pavê. E aí nós viemos aqui com mais uma camada de creme. Olha só. Mais uma camada de creme. Que lindo! Lindo e gostoso, viu? Com cuidado aqui a gente vai espalhando. Olha só. Você vai dar todo o creme aqui. Foi. Lindo demais, né? Complementar aí sua ceia de Natal, sua mesa de Ano Novo, sobremesas fáceis, né? E com a blend ainda facilita demais a nossa vida, gente. Facilita e muito. Coloquei aqui meu cremezinho. Aqui por cima, vou colocar um morangão aqui, ó. Aqui. Olha essa taça, gente. Se não é uma taça linda pra compor aí, ó, a sua mesa de final de ano. A sua mesa pós-páscoa, ou pós-jogo da Copa. Já tô pensando na Páscoa. A sua mesa aí de final do ano, sua mesa aí pós-copa, pós-jogo de Copa. Hoje tem, inclusive, né? Daqui a pouquinho já vai ficar aqui de sobremesa pra gente, tá? Fica a dica, ó, Zé, essas pastas aqui hoje, tá? Pra compor aqui a minha receita. E pra quem ainda não me acompanha, eu sou a chefe Gisele Costa. Meu arroba tá na descrição da live. E no meu Instagram também tenho diversas receitas, usando aqui pastas saborizantes da Blend. O meu Facebook também, é arroba Chef Gisele Costa. Tem diversas lives lá, onde eu uso a pasta saborizante também da Blend. Além disso, eu tenho o meu canal no YouTube, também arroba Chef Gisele Costa. Eu tenho diversas receitas usando o Blend. E tem vídeo toda semana, tá? Usando aqui as pastas saborizantes da Blend. Fechou, pessoal? Olha essa taça. Olha que linda. Acho que eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês. Olha só. Olha só como ficou. Por isso que eu gosto de colocar os morangos assim, ó. Cortar eles em rodelas pra aparecer bem aqui na taça transparente. Lembrando que você pode colocar aí em um refratário de vidro ou numa assadeira mesmo, se você não tiver. O importante é fazer e fica super saboroso, tá? Agora, essa taça aqui, fecha com um plástico filme aqui, tá? Leva pra geladeira e deixa gelando aí por aproximadamente 4 horas antes de servir. Pra servir ela bem geladinha, bem estruturadinha. E aí eu tenho certeza que será um sucesso na casa de vocês. Tá, gente? Fechou? Olha só. Que delícia de taça. Aqui com a Blend coberturas. É isso, Dani. Amou, né? Eu também. Amei demais. Temperos da vida, dias leite nogueira. Muito bom, gente. Obrigado por acompanhar a nossa live de hoje. Blend, um beijo pra vocês. Obrigado pela parceria de sempre. E, ó, até a próxima. Acompanhe aqui as redes sociais da Blend pra ficar por dentro de todas as agendas aí de lives e todas as receitas. Fechou? Ó, beijo pra vocês. Façam um print. Dani, faz um print. Ó. Com a nossa taça de hoje, nossa receita de hoje. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.